Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Ao na área e desta vez estamos aqui para fazer um mapa de parkour que vocês tanto pediram E eu também tava com saudade de fazer e vamos fazer aqui o Mirror Parkour E mandar um salve para o Toddinho, o Gabriel Diego, o Leap Gamer, o João, o Bruno Gostosinho Rapaz, o Crutch, o Arthur 25, o Gizou, o Blade, o Gabriel Oliveira, o Dragon BR, o Arthur Gamer O Churupita, um salve para o Churupita, o Talc, o Poeme e o Speed Um salve para todo mundo que está participando, vamos comprar munição, vamos comprar munição Eu acho que não vamos precisar usar munição porque eu conversei com todo mundo aqui da sala Eu mandei uma mensagem para eles, eu falei, pô galera, bora fazer um parkour mal maneiro Se ninguém matar, só sair da bike e correr, bora, eu mandei uma mensagem para eles E eu espero que todo mundo compreenda a mensagem, velho Pera ai, vamos vir de bike até aqui, a gente vem até aqui, cabs aqui Não, não quebrou, beleza, não quebrou, mas não tem problema, os caras estão tudo indo de bike, tranquilo No problem, porque já chegamos aqui em um obstáculo Eu vou aqui pelo lado porque tem um monte de gente pulando junto de uma vez Eita, pega, até minha câmera bugou, eu não consigo pular não Tá passando um funkeiro com um somzão absurdo ali na rua, pessoal Maluco Vamos, vamos, Zéu Vai, 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 vai Vamos, só no fluxo, só no fluxo, nadando por essa água que parece que é do Tietê Beleza, pegamos aqui Vamos, dando saltinho pela água Vai moleque, vai moleque Pula Beleza, nadando Eu até poderia nadar por debaixo da água pra ir mais rápido, mas não vai rolar Porque... Aqui acho que é bastante raso, né E não tem porquê Já que a gente tá tão próximo do checkpoint Calma aí por aqui Velho, acho que eu vou dar a volta, hein Será que eu dou a volta? Não, não vou dar a volta não Vou vir aqui com o Toddynhos Se der uma merda, acontece comigo e com ele Boa, boa, boa Vai, jump Jump Vamos sair da água, porque a água demora mais Agora corre, corre, corre Ih, mano, meu dedo tá doendo de apertar esse botão aqui já Vamos, 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 vamos Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos, moleque, tá disputado aqui, hein Que isso, rapaz Ih, ó o cara atirando Pô, velho, eu falei pra não atirar Maluco Maluco, o carinha do Toddynho tá correndo mais que o meu Como que eles conseguiram jumpar aqui? Eu não entendi Não entendi como eles conseguiram jumpar aqui Agora ferrou Não, dá pra subir aqui Boa Beleza, nossa, mas o pessoal pegou uma vantagem agora Que que é isso? O cara saiu voando Que loucura Vamos por aqui, por aqui, pessoal Por aqui Vamos Corre, corre, corre Mano, eu vou até apertar com outro dedo o botão, porque Tá doendo já Taca-lhe pau nesse X, Zé Caraca, o Speed O nome do cara é Speed e ele entrou em primeiro Que isso Vamos Vamos taca-lhe pau aqui no parkour Tomara que tenha alguma parte pra eles travarem Pera, acho que é por aqui Agora a gente pula aqui Essa gradezinha Eles estão aqui na frente, pessoal Opa Vai, sobe Sobe Boa Beleza Nossa, a gente passou invisível pelo arame farpado Pera, como que eu vou passar aqui? Como que eu vou passar aqui? Eu não sei Pegou o checkpoint, beleza Corre Corre, Zé Mano Pô, a gente tem que torcer pra eles errarem Se quiser chegar em primeiro A gente tá em terceiro É pódio ainda aqui Corre Ainda bem que o cara só matou uma vez e parou Ainda bem que ele não ficou matando Pera, acho que é por aqui Vamos Vamos por aqui Eita Eita, mano Eita, mano Acho que é... Não, não, não Pera, vamos vir aqui Boa O pessoal deu a volta ali pela placa Caraca, o todinho tá lá ainda em primeiro, véi Vamos, 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 vamos Será que eles já fizeram esse parkour, véi? Não sei Putz grilo Talvez eu poderia ter me jogado De um telhado para o outro ali Eita, os caras estão se matando Vai jovem, vai jovem Pior carinha do dia até só sobe quando a escada tá livre Beleza Sobe aí Sobe Caramba, meu carinha tá enrolando demais, bicho Olha o esquema aqui, ó O esquema que a gente jumpa aqui Boa Jumpa aqui de novo Boa Beleza, tamo mandando muito bem aqui, pessoal Caraca Só por causa daquele errinho lá atrás Que a gente não tá lá em first Todinho tá em primeiro ainda Filha da mãe Como pode ele não errar nenhuma vez? Pera Por aqui Vamos Por que que Eu sou muito esperto mesmo, né? Por que que eu vou pela mesma escada do cara? Meu Deus Eu tô vendo ficando mais distante ainda A vitória Ai, Deus Tá buscando demais, véi Eu vacilei ali Calma Boa Nossa Que isso Até buguei aqui Beleza, por aqui Pela lixeira O pessoal tá mandando benzão no parkour também Deixa eu ver Falta Beleza, falta bastante checkpoint ainda Nossa, mas ele tá muito na frente Tá muito na frente Antes é que a gente roube um carro e sai trapaceando Mas aí é trapacear demais Eu não quero fazer isso É contra as regras Ai, eu vou e faço Isso aqui não Sobe aqui Vem pra cá Nossa Que jump lindo é esse, velho Boa Mano Muito show Isso aqui Muito show Nossa, o cara lagou O Arthur tá deixando um monte de bomba no caminho Ele acha que eu não tô vendo essa zoeira aí Eita, era pra não ter jumpado aqui Perdi tempo Vamos, vamos, vamos Olha lá Eita, o Gabriel Oliveira tá meio lagado pra mim, bicho Jumpa aqui Beleza Vem aqui por trás da plaquinha Sobe aqui no quintalzinho Mano, esse quintalzinho aqui parece o quintalzinho do... Parece aquela parte de uma cidade dos Simpsons, velho Pera Vem aqui Jumpou Beleza Vem aqui Aqui Boa Moleque, que isso? Que sequência foda Jumpou aqui Aqui Caraca, velho A gente tá embrasado Olha isso, passamos até o cara Ah Aqui Jumpou aqui Maluco Que emocionante isso aqui, tá Pera, por aqui Não, 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 não Não, deu certo, deu certo Beleza Nossa, o todinho tá muito na frente Talvez ele já tenha feito esse parkour recentemente Eu nunca fiz esse parkour Putz, agora eu me ferrei Me ferrei, bonito Vou ter que dar a volta aqui por esse muro Porque esse muro não tem como pular Sobe, sobe, sobe Boa Estamos em terceiro Por aqui Esse murinho de grama não tem como soltar, pessoal Deixa eu ver O speed tá em segundo ainda E Todinho tá muito lá na frente Meu Deus, ele ganhou Tava na cora que ele iria ganhar Talvez ele já tenha jogado o mapa Tô ligado, velho Tô ligado Esse mapa aqui eu nunca joguei Então A gente até errou algumas vezes ali Alguns desses mapas que eu tô trazendo pra vocês, pessoal Eu gravei bem lá no passado Quando o canal tinha uns 3 mil inscritos Olha o speed ali Ih, moleque Ele tá esperando Calma aí, calma aí Vamos fazer assim, ó Haha, moleque Na moral Ele tá esperando Aqui, ó Pode terminar, rapaz Pode terminar E você? E você? E você? Caraca Olha os caras Mano, os mu-like Muita gente boa, velho Olha isso, velho O policial aqui, ó O Gabriel Jacob também Ó, calma aí, calma aí Vamos fazer um creio aqui Pra comemorar Uh! Olha que safado, velho Os mu-like eles foram e terminaram ainda Mas estamos de boa aqui, ó Ó O Gabriel Oliveira tá falando Não, vou terminar aqui Então, ó Sai daqui Pessoal, então Eita, velho Meu Deus Mano, o cabo do headset é grande O índice do headset com fio é isso Tipo, quando o cabo é grande Ele fica no chão E a cadeira Pega e fica com a rodinha Roscando, velho Ainda mais quando passa por você Andar aquele aperto assim no peito E você, meu Deus Vai zoar o cabo do meu headset E é o que acabou de acontecer Eu fui mexer assim pro lado E o cabo travando assim Parece que tem alguém puxando Mas era a cadeira Pessoal, vocês curtiram o parkour? Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Mano, foi muito disputado O pagamento, como sempre Dos parkour Foi muito bom Mano O Toddynha postou nele mesmo, velho Ele ganhou 2 de mil, velho Eu acho que o cara já fez assim lá, velho Isso tá me deixando Mas, mais ainda Com o pensamento que ele já tenha feito o mapa Que tipo, talvez se ele já fez recentemente Ele pensou Pô, eu fiz esse mapa Então eu já tô ligado como é Então eu vou até apostar em mim Talvez foi isso, né? Não sei Então um salve pro Toddynha O moleque mandou muito bem aqui no parkour O Speed também O Arthur safadão Roubou minha posição aqui do pódio Mas não tem problema O Gabriel Oliveira Tá aqui na sala também O Gabriel Jacob Caraca, a sequência de Gabriel O Crutch O Blade tá aqui, ó A galera tá terminando O Bruno gostosinho Tá terminando também Ih, o pessoal tomou o INC no parkour Cara, vocês são tal do mula mesmo Tem que correr mais, pessoal Tem que chinelar Tem que tomar mais Todd Toddynha Que nem o... Ó, o cara ganhou É Toddynha o nome dele O que vocês acham que ele ganhou Que ele tomou muito Toddynha De bosta, velho Na moral Meu Deus, pessoal Vamos ficando por aqui, então Tamo junto, pessoal E, velho Se vocês quiserem mais parkour É só comentarem nos vídeos Que eu vou estar trazendo mais parkour pra vocês Que eu amo pra caramba gravar isso E é sensacional Também se você for criador Faça corrida desse tipo assim De parkour Que você tem que sair da bike Sai correndo, correndo, correndo Que é muito louco Eu curto pra caramba E eu gravo bastante aqui no canal, velho Então, tamo junto, pessoal Valeu Falou E até mais Fui